SAT, ACT, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS. Vocês sabem o que significam todas essas siglas? Hoje aqui no Estudar Fora a gente vai falar sobre os exames padronizados. A gente fala bastante aqui no Estudar Fora sobre a application, que é a candidatura para universidades no exterior. A gente inclusive tem uma playlist inteira falando sobre os essays, que é uma das etapas da application, como se fossem redações falando sobre você. Só que a gente nunca falou exatamente sobre os exames padronizados, que são todas essas siglas que eu comentei no começo. No fim, esses exames nada mais são do que uma forma da universidade de conseguir comparar estudantes que são incomparáveis. Então eles vão pegar uma nota de estudante brasileiro e vão conseguir comparar facilmente com os de estudantes de outros países do mundo. Então vamos falar primeiro sobre a candidatura para graduação. Para graduação, o equivalente do vestibular brasileiro ou do Enem brasileiro são dois exames, o SAT, que é mais antigo, ou o ACT. Você pode escolher fazer um ou o outro. A maior parte das universidades, especialmente nos Estados Unidos, aceitam ambos. Então você pode conferir num artigo aqui na descrição quais são as principais diferenças entre eles e escolher qual faz mais sentido para você. Ambos os exames focam em gramática, compreensão de leitura e matemática no nível do ensino médio. E a avaliação deles é feita numa conversão em escala. Ou seja, o número de questões que você acerta ou erra é convertido numa escala de pontuação que é enviado para as universidades. No ACT, a nota máxima é 36 e no SAT, 1.600. É bem diferente, mas no fundo é bem parecido. Dá para fazer uma equivalência entre os dois. Tanto o SAT quanto o ACT são oferecidos várias vezes durante o ano internacionalmente. Aqui no Brasil é possível fazer cerca de quatro ou seis exames durante o ano letivo. E o mais importante é que, diferente do vestibular ou do Enem, eles não têm um exame que você faz e ele vale para sempre, ou pelo menos por um ano. Você pode fazer quantos exames você precisar para alcançar a nota que você deseja. Para quem se interessou e quer se preparar para esses exames, o Estudar Fora vai lançar uma série de artigos explicando o passo a passo de preparação para cada sessão. Então, fique ligado no portal. Agora, para quem quer fazer pós-graduação, são outros exames, embora um pouco parecidos. Com uma ressalva, nem todos os cursos de pós-graduação no exterior exigem que o estudante apresente essa nota. Alguns só demandam histórico escolar, histórico acadêmico e outros documentos complementares. Para as escolas que exigem, os dois mais comuns são o GMAT e o GRE. As universidades que pedem, geralmente pedem o GMAT ou o GRE. O GMAT é mais exigido por escolas de negócios que oferecem o MBA, que é o Mestrado em Administração de Empresas. O GRE também é aceito por algumas escolas de negócios, incluindo Harvard e Stanford, mas ele é mais pedido para mestrados em geral, não necessariamente em negócios. O mais importante sobre esses dois exames é que eles não necessariamente vão pedir conteúdos muito específicos, e sim raciocínio lógico, interpretação e um pouco de matemática. Por isso é muito importante que, mais do que estudar conteúdo de fato, você se familiarize com o modelo da prova que você escolher, porque isso pode afetar em muito a sua performance. O GMAT tem uma pontuação total de 800 pontos, e as escolas mais seletivas pedem a partir de 700. Já o GRE tem uma pontuação máxima de 170, e se você quiser entrar de fato numa top school, a nota recomendada é ali por volta de 160. A gente também tem e-books que falam especificamente sobre a preparação para esses exames, inclusive com modelos de questões. Então o link está aqui embaixo, não deixe de conferir se você está se preparando para elas. Por fim, existem os exames de proficiência, que são exigidos tanto para graduação, quanto para pós-graduação no exterior. Os mais comuns hoje em dia são o TOEFL e o IELTS, sendo que o TOEFL é mais pedido por universidades norte-americanas e o IELTS por outras universidades de língua inglesa, como o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Mas na maior parte das vezes, as universidades aceitam os dois. Então vale a pena ver com qual exame você se identifica mais. Da mesma forma que os outros exames padronizados, você também pode fazer o TOEFL e o IELTS quantas vezes você precisar para atingir a nota mínima exigida pelo curso que você está se candidatando. Mas também é importante você se familiarizar com o modelo da prova, porque muitas vezes o tempo é super limitado e você já tem que estar com aquela resposta mais ou menos na ponta da língua. Os dois exames têm quatro sessões, Reading, Writing, Listening e Speaking. Sendo que os modelos de cada uma delas podem ser um pouco diferentes. A gente tem inclusive uma websérie comparando os dois. A nota máxima do TOEFL é 120 e a nota máxima do IELTS é 9. Bom, agora que a gente fez esse resumão do que significam todas essas siglas, você já pode escolher com quais exames você se identifica mais. Provavelmente você vai precisar fazer um exame padronizado e um exame de proficiência. Você nunca vai precisar fazer todos. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo ou quiserem saber mais informações sobre a application, deixem aqui nos comentários que talvez a gente responda no próximo vídeo. Boa sorte e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.